Eu, Bia Bedran, tenho o prazer de conversar um pouquinho com vocês sobre porquê que é tão importante para mim escrever livros com música, assim como escrever canções que tenham histórias, histórias que tenham canções e também brincar. Olha, brincar é uma atividade fundamental na educação. Todo professor que ensina brincando, todo professor que ensina cantando, o professor que ensina contando histórias, ele está ganhando um prêmio, porque a criança que vai aprender cantando, aprender ouvindo histórias, vai se tornar cada vez mais formada na sua individualidade, também na sua capacidade de compreender o outro, porque na verdade a brincadeira é o cerne de uma boa educação. Brincar é coisa séria, a gente costuma dizer isso. Na escola, por exemplo, você pode usar a ideia de que ler é brincar. Por quê? Porque o livro não passa de um brinquedo feito com letras. Por exemplo, esse livro que eu escrevi que se chama Seu Pedro e Dona Diná, que agora está lançado pela Ciranda na Escola, que é um selo da Ciranda Cultural. Veja bem, é uma história de amor. Uma história curta, mas é longa na sua paixão. História de amor é sempre bom. E você, por que que eu digo que ler pode ser brincar? Que você vai brincar com o seu pensamento, vai brincar com a sua emoção ao ler esse conto, que é todo rimadinho. Ele é musical também. Ele não tem a música aqui dentro, mas ele tem a musicalidade nas rimas e nas palavras. É um livro-poema, como eu digo aqui na apresentação dele. Então, ler é brincar sim. E brincar estimula a leitura, porque você, ao brincar, também está usando a sua imaginação. Tudo está junto. É muito importante a música, a brincadeira e a leitura no processo da educação da criança e do jovem. Quero que vocês leiam o meu livro, Uma História de Amor é Sempre Bom. Seu Pedro e Dona Diná. Depois eu quero ouvir a sua opinião. Um grande abraço dessa aqui, que é uma contadora de histórias que ama o que faz, uma professora que ama o que faz, uma cantora e compositora que também faz com muito amor todas essas músicas. Um beijo em seu coração. Tchau. 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 O que é o que é o que é?